Ao completar 112 anos, Contagem não é apenas uma cidade, mas uma narrativa em constante movimento. Um conto de determinação, progresso e identidade enraizada. Com uma economia em crescimento, aquecida pela retomada das atividades de vários setores, Contagem continua firme como uma das cidades de destaque na economia do Estado. E a perspectiva é de que a cidade continue atraindo novos empreendimentos, negócios e empresas, promovendo desenvolvimento econômico com sustentabilidade e cidadania. Eu acho que o Brasil vive um processo de retomada, de otimismo, as indústrias, o setor de serviços também. E o que a gente está vendo aqui em Contagem é as indústrias voltarem a produzir, aumentar a produtividade. E isso é muito importante. Se aumenta a produção, aumenta também o número de emprego. Talvez não na mesma proporção que tem investimento tecnológico, mas eu vejo isso, esse clima de otimismo com o Brasil, que está com a sua inflação controlada, que está com a taxa de juros começando a baixar. Então, pelo menos, a primeira reunião do Copom já apresentou esse indicativo. Então, eu acho que existe um clima de retomada e outras empresas chegando também. É uma expectativa com o Brasil e Contagem se insere nesse clima geral. 112 Anos de Contagem Oferecimento Marte Minas Atacadão Direcional E Câmara de Contagem Realização O Tempo Caribe Coisa O Tempo material Coisa Coisa